Música 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 Pai? Ei! Ei! What the fuck? Afasta-te, querida! Afasta-te! Música Meu, este pai é tipo um super-homem O gajo está todo ferido Ainda por cima foi aquele que acordeu agora mesmo E é bom Estou bem Estou a dar pontapé nisto tudo PORRA Toma Vos lá dá para a cabeça Pai? Estou aqui querida Estou aqui, dá-me a mão Nossa O que foi? Doem-me as pernas Doem-me muito? Doem-me muito Vamos ter de correr Protege-nos Vá lá querida Agarra-te bem Ok Foge Fogo Saiam da frente Não me façam parar Não me façam parar Não me façam parar Estou morto? Toma e sai da frente Não me façam parar Oh não 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 Fogo Fogo É tua Ai Ai Que louco a expectação de meter a bomba Vem embora Aquelas pessoas estão a perder Não me façam Não me façam Não me façam Não me façam Porquê que fazem aquilo? Continua a olhar para mim Filha Fogo Tomy Ai ai Vai correr tudo bem Eu prometo Não sei se vai Mas espero que vá LOL Aquele carro ali a passar Fogo Eles são demasiado São demasiado Come o Beco Come o Beco November Vou embora Então não consigo abrir Abre isso Fecha 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 Acho bem Não Fecha Dá-lhe um tiro Dá-lhe um tiro É assim mesmo Estamos a chegar Estamos a chegar Filha Puta lá Eu estou ali mais Uma rua Encontrou uma saída O que eles também conseguem saltar? Vamos a ver se o cofres? Em fogo está aqui mais um Olha morro bem, vou salvar-me Estamos quase lá Eu sei que temos um atrás de nós Fogo! Lá está ele Corre, corre, corre Estou a vê-lo cada vez mais perto Está aqui mais um Já não vou olhar mais para trás Tem calma filha, estamos bem Estamos bem Ei, precisamos de ajuda Por favor É a minha filha Acho que partiu a perna Não a passei mais Ok Nós não estamos doentes Encontrei dois fios no perímetro exterior Aguardo ordem Papai, então o tio Tommy? Primeiro cuidamos-te e depois eu vou procurá-la Ok? Mas... Há uma criança Mas... Sim senhor Não Nossa, nós estamos muito mal Não vais foderir-se Só precisamos... Merda Não vai Por favor Por favor Por favor Por favor É isso mesmo Tommy Oh não O quê? Sarah, e não? Ok, tira as mãos, querida Eu sei, querida, eu sei Meu Deus Tem calma, eu sei que dá, querida Vais ficar bem, filha, fica comigo Ok, eu vou pegar-te Eu sei, eu sei Eu sei, querida, eu sei Vamos, querida, por favor Eu sei, querida, eu sei Sarah Filha Ok, isto foi inesperado Não me faças isto, filha Não me faças isto, querida, fala Não, não, ó Não, não, não Sei que isto pode parecer hipócrita Mas eu gosto quando isto acontece nos jogos Por favor É aquela coisa de ser realista E não aquela coisa de, por favor, finais felizes magicamente Por favor Por favor Oh, Jesus O número de mortes confirmadas ultrapassa os duzentos O governador decretou estado de emergência e restringiu a... Centenas e centenas de corpos espalhados pela rua O pânico espalhou-se pelo mundo Depois de ter vindo ao público o relatório da OMS Que mostra que os últimos testes da vacina fracassaram Com os burocratas fora do poder Podemos finalmente tomar os passos necessários para proteger os cidadãos É agora a mais recente cidade a ficar sob lei marcial Todos os moradores têm de comparecer nas respectivas zonas de quarentena O grupo auto-intitulado Pirilampus reivindicou a autoria de ambos os ataques O seu manifesto público exige o regresso de todos os ramos do governo As manifestações surgiram a seguir à execução de seis alegados pirilampus Ainda podem renascer connosco Lembrem-se, se perderem nas trevas, procurem a luz Acreditem nos pirilampus Uau! Isto foi um grande salto no futuro Estou a ir Como foi a tua manhã? Muito obrigada Queres um? Não, eu não quero nada Tenho notícias interessantes para ti Onde é que estiveste esse? No Distrito Oeste Então, nós tínhamos uma entrega Nós Nós tínhamos uma entrega Já, mas tu querias ficar sozinho, lembras-te? Bem, deixa-me adivinhar O negócio correu mal e o cliente fugiu com os comprimidos Será que acertei? O negócio correu sem problemas Temos chanhas de racionamento para alguns meses Foi fácil Queres explicar o que foi isso? Eu já estava a voltar para aqui Quando fui atacada por dois palhaços, ok? Conseguiram acertar-me, sim, mas... Ouveu-se a fame? Dá-me isso Esses palhaços ainda estão vivos? Deixe-me muita piada Pelo menos descobriste quem eram? Sim, era um José Ninguém Não interessa O que interessa É que foi o cabrão do Robert que os mandou O nosso Robert? Ele sabe que andamos atrás dele E pensa que nos vai apanhar primeiro Aquele filho da mãe é esperto Não Não é esperto o suficiente Eu sei onde está escondido E se querias tu? Num armazém na zona 5 Mas não sei por quanto tempo Bem, eu estou pronto agora Ah, por mim é na boa O posto de 5 ainda está aberto Falta pouco para o recolher obrigatório É melhor despacharmos Ok, pessoal, espero que tenham gostado Mais episódios virão, com certeza Deixem um like para ajudar esta série Me favoritos se gostaram mesmo muito E subscrevam para ver mais episódios É, pá, eu estou... Estou sem palavras Deixem-me gostar simplesmente pelo tal Até lá, pessoal Até à próxima E... Tchau! Tchau!